Fala galera, eu vou no Fuzari, quase um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tô bem, né? Muito apiado! Quase não reconheceram os traços andrógenos, né? Um disfarce muito bem feita. Esse é o SBS. Sim, o dia mais aleatório da sua semana. O dia que vocês mandam perguntas e se torna a realidade. É que você descobre que o ambício é um ralo, que esmama é real, que chapéu de palha, acertaram isso aí, chapéu de palha, chapéu é um dedo também. E agora aqui em primeira mão, vou revelar pra vocês a verdadeira face de Joy Boy. Sim, é esse. Tá achando o que? É o da família Marcha. Esse aí é o Joy Boy do século perdido. Se prepare. Quer mandar sua pergunta pra aparecer aqui e ser canonizada pelo santo das canelas, por São Canelinhas? Deixa aqui, clica no link, deixa sua pergunta. Só que antes de eu continuar aqui com essas dúvidas duvidosas, deixa eu deixar um recadinho super importante pra vocês. Eu sei que você curte o entretenimento, a diversãozinha dos vídeos, mas eu também quero trazer algo que pode mudar a sua vida, que são os cursos da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Sabe o grande diferencial? Você paga uma matrícula, um preço super justo, e não vai fazer só um curso, você vai ter acesso a mais de 1.400 cursos de altíssima qualidade com professores renomados das mais diversas áreas. Tem cursos completos do zero ao avançado, na área de programação, que está super em alta hoje em dia, data science, front-end, design e até gestão. Com certeza você vai encontrar aquele curso que sempre quis fazer, mas não teve tempo ou dinheiro. E o melhor de tudo, pagando um único valor, tem acesso a tudo isso. Claro que você da pior geração vai ter aquele super desconto de 15%. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas pra facilitar, se você também estiver assistindo aí pela TV, é bem facinho. É só apontar o seu celular aqui pra esse QR Code e você já vai cair na Alura com o seu desconto de 15% aplicado. Então está esperando o quê? Clica aí e seja bem-vindo à Alura, a maior escola de tecnologia online. Clica e seja bem-vindo ao futuro. Agora sim, vamos tirar todas essas dúvidas duvidosas. O Mago, essa pergunta aqui do Rodriguinho Ori. Aquele cara misterioso do último capítulo seria o Bogard? Ele está se referindo à cena que apareceu todos os grandes jogadores. E temos aquela silhueta ali do Shonks, da canela esquerda, o irmão gêmeo do Shonks. Poderia ser o Bogard? O que o Bogard estaria com uma silhueta, né? Aliás, o Bogard não apareceu nem com o Garp atacando o Ratnozu e aparecer na página mais importante. Tem gente que nem sabe quem é o Bogard. Está pensando no Terry Bogard de Fatal Fury. Não é esse não, tá bom? O Bogard é o braço direito do Garp. Ele que treinou o Kobe, ele apareceu muito em História de Capa. Você vê ele em Water 7, está sempre com um chapeuzinho, misterioso. Mas a não ser que o Oda realmente fez essa desconexão. E explique por que o Bogard não estava com o Garp em Ratnozu. Porque ele debandou da Marinha. Lembra que tem a conexão do homem marcado pelas chamas? Como sendo alguém ligado ao governo mundial, a Marinha? Ele largou a Marinha, por isso que ele lutava com o Garp. E aí roubou um Poneglyph e está correndo pelos mares? Aí é uma reviravolta e tanto, né? Aí pode acabar sendo. Aí me surpreenderia, até pediria perdão aqui por dar risada do Bogard. Mas será que o Oda vai transformar ele em um personagem tão importante assim? De colocar ele como sendo o homem marcado pelas chamas? Ou ter uma proximidade com essas figuras que aparecendo ali? Temos o Imusama aparecendo, o Bogard, será? Não dá para duvidar de Itiru Oda não. Victor VRM. O tesouro One Piece são dois tesouros diferentes? Pois o nome One Piece foi dado pela população do mundo para o tesouro do Roger. Mas também tem o tesouro de Joy Boy. O que você acha que pode ser cada um desses tesouros? É uma excelente pergunta, né? Eu acho que o Roger deve ter deixado o seu próprio tesouro ali. Talvez as suas riquezas. Ouro, joias, riqueza, fama e poder. Mas o tesouro One Piece não são duas coisas separadas. É que as pessoas não conhecem Joy Boy. Não conhecem o mito de Joy Boy que o tesouro One Piece foi criado por ele. Não à toa o Roger fala que tesouro maravilhoso você deixou aqui. Então as pessoas achavam que o Roger tinha escondido. O Oda está trazendo muito aquele conceito dos piratas que iam em ilhas, escondiam seus tesouros nas ilhas, colocava o xizinho no mapa. Então o Roger é essa personificação. Não são duas coisas separadas, mas o One Piece pode ser diversas coisas. Big Mom disse que uma parte do One Piece estava onde? Em um ano. O que isso quer dizer? Qual o fragmento do One Piece está lá? Eu creio que seja Pluton. Então por isso que as armas ancestrais são necessárias. Você tem que unificar elas para formar a única peça e com isso utilizar o tesouro que Joy Boy deixou para trás. Tá bom? Não são coisas a partes, mas vai ter muita riqueza. Tenho certeza. Eu gosto. Já falei para vocês isso aqui. Já falei. Lembra disso aí. Quando acontecer, vocês vão falar. O Evandro falou isso aí 375 vezes. Então eu gosto de pensar que os tesouros que afundam no mar, por conta das correntes marítimas ali que são malucas, corrente do dragão. Tem umas 12 correntes marítimas nomeadas aqui no mundo de One Piece. Todos os tesouros que caem no mar, inclusive as moedas jogadas pelo Dave Backfite, são levadas por correntes marítimas. Para onde? Lough Tale. Então quando chegar lá, toda a riqueza do mar, ou seja, todo o ouro, joias que afundou, vai estar lá. A Nami, claro, vai abrir o zoião, vai adorar. Tá bom? Mas também vai ter o tesourinho One Piece. Tudo isso formando a peça final que conecta os homens. Pablo Xero. Será que a Yami e a Minami podem anular poderes sem a necessidade de tocar nos usuários? Tipo, tocando no chão de borracha e anulando? Olha, do que já vimos aqui dele anulando os poderes, o Barba Negra sempre utilizou o Vortex. Ele faz aquele Vortex, um buraco negro e puxa as pessoas. Puxou o Luffy, puxou o Ace e ele usou isso na luta contra o Sabo também, antes de, claro, cortar, se não vemos como é que foi a derrota final. Mas sempre tem o Vortex que ele puxa e ele toca e aí ele anula. Agora, tem o conceito do Eclipse, que eu adoro. É um conceito que é muito utilizado em diversos animes e que o Oda pode se valer disso. Porque tem essas profecias de 800 anos agora, vai acontecer alguma coisa. Como é que eles descobriram isso? Tinha alguém com o poder da visão, tipo da Madame Charlie, que viu 800 anos no futuro? Ou eles usaram, talvez, astronomia para prever o movimento das estrelas e saber que algo aconteceria? O Barba Negra pode estar esperando um eclipse lunar, que vai acontecer aqui agora, a escuridão total. E com isso, pode usar o poder dele no seu potencial total. Tem-se a teoria de que o Barba Negra, ele é meio que nerfado, porque ele usa o poder da escuridão sempre durante a luz e a luz acaba sendo uma contramedida para ele. Aquela coisa de RPG, né galera? O conceito do Barba Negra não é escuridão pura, é mais um buraco negro. Então, o buraco negro, ele puxa tudo, até a própria luz, como ele já disse. Luz, fogo, não importa. Até a dor é duplicada. Mas pensa mais naquela coisa mais metafórica ali de RPG, luz versus escuridão. Então tem essa teoria de que por isso ele usou o manto para se cobrir quando roubou o poder do Barba Branca. Para atingir a totalidade da fruta da escuridão, tá bom? Se tiver um eclipse total, talvez ele consiga anular todas as akumas no Mi que estiverem ao alcance dessa escuridão. Aí é interessante, né? Mas por enquanto, Vortex, aí o que ele toca ele consegue anular, beleza? Felipe Cefarias, ele está reassistindo One Piece e está com dúvida, porque ele está em Peudal. Luffy hoje é muito mais forte que o Magellan, mas como ele derrotaria hoje o Magellan, nosso querido Magalhães. Magalhães, olha só, é um dos personagens mais fortes dessa série aí. Eu creio que ele tem nível para ser um almirante. Fácil. O poder dele é muito absurdo. Como que o Luffy derrotaria ele hoje? Pô, aí eu acho que seria muito mais fácil para o Luffy por conta do revestimento do Haki do Rei. Porque ele não precisa encostar no veneno. Então só um bajaranga. O bajaranga do Luffy, ele achata todos os solos ali de Empeudal. Então hoje está muito mais fácil para o Luffy, tá bom? Na forma de Nika, emborrachar as coisas, mas principalmente com o revestimento do Rei, que ele não precisa tocar no veneno do nosso Magalhães. Mesmo assim, Magalhães é pedreira. Tem que comer uma broca para derrotar ele. Moel Alves, quais animes você acha que mais se destacam pelo seu desenvolvimento de personagens secundários? Olha, o que vem na minha cabeça agora é o Jujutsu Kaisen. Na lata. Porque todo mundo começa a assistir porque vê o Satoru Gojo, né? Fala, pô, Satoru Gojo, vou lá assistir o protagonista? Lógico que não é o protagonista, não. Então, personagem terciário da série aí, mas que todo mundo adora. Então, Jujutsu Kaisen realmente se destaca por conta disso, mas tem diversas outras séries que eu posso colocar aqui com personagens secundários sendo incríveis. Hunter x Hunter. É que Hunter x Hunter também não tem personagem secundário, né? Se você for pegar, é uma série que tem quatro protagonistas. Você tem o Leoro, o Kurapika, o Kirua e o Gon. Bom, mas se você for pros personagens de Hunter x Hunter, o Togashi, cara, ele é um monstro pra fazer personagem. Porque você acaba gostando de todo mundo. Não importa se é vilão, não importa. Não importa se você mata tudo, não importa. Você gosta do personagem porque ele sabe transformar essas figuras em personagens de alto carisma. Você vai ver a Trupe Fantasma, cara, todo mundo gosta da Trupe Fantasma. O Hisoka, maluco, todo mundo gosta do Hisoka. Então, eu acho que Hunter x Hunter é uma série onde realmente não só os protagonistas têm brilho, mas todo o elenco acaba tendo um grande destaque e um valor que agrega pra série. Fora isso, Jutsu Kaisen é a série que o protagonista nem aparece muito. Tá lutando agora ali pelo mangá, mas sem dúvidas, o grande destaque sempre vai ser, até o final de tudo, Satoru Gojo. Lucas Clipdelmi. No episódio 512, o Bug chega à conclusão de que o Ray Lee é tio do Luffy, pois Dragon é seu pai. Por que ele chega nessa conclusão? Dragon e o Ray Lee têm alguma proximidade? Na verdade, ele chega nessa conclusão porque o Luffy foi tocar o Oxibell com o Ray Lee. Aí ele vê que o Luffy tá ali com o Rei das Trevas e acaba deduzindo. Fala, pô, tem o Garp, que é vô do moleque. O Dragon, que é pai dele, que ele acaba descobrindo, né, em Peldown. E agora o Ray Lee só pode ser tio dele. Então acabou se criando esse mito. Muitas pessoas até acham que o Ray realmente é tio do Luffy. Por que não? Por que não? Às vezes assumiu, falando, eu sou seu tio mesmo, cuido de você e tal. O tio é aquele que cria. Mas é basicamente por isso. Por conta do toque do Oxibell quando eles foram pra Marineford, período ali do Timeskip. E o Bug acabou tendo essa dedução aí da proximidade do Rei das Trevas com o Chapéu de Palha. Que parecia aleatória demais a visão dele, né. Como é que o Luffy se aproximou do Rei das Trevas, o primeiro imediato do Roger. Mas aí tem todo aquele contexto do Shanks falando sobre o Luffy, o Chapéu de Palha, né. Que o Ray não comentou muito. Mas você vê que ele viu o Roger no Luffy. Quando o Luffy foi embora, ele chorou. Então a conexão deles é muito profunda. E sim, ele acabou se tornando o tio do Luffy. Mas não por linhagem sanguínea. E sim, aos olhos do mundo. Busiano. Na minha opinião, qual os Muguiaras que eu acho que vai de Vasco? Coitado do Vasco, né. Tava assistindo um vídeo do canal 90. O que aconteceu no ano de 97. Aí tem o título do Vasco. Acho que foi o último. Não fiquem bravos comigo, tá bom. Não fiquem bravos. 97. Virou até meme, vai de Vasco. Mas vamos lá. Respondendo a pergunta. O que era a pergunta? Até esqueci, fiquei zoando o Vasco aqui. Ah tá. Qual o chapéu de palha vai morrer? Não vou usar mais o termo vai de Vasco não. Nenhum. Não faz sentido. Não faz sentido o Oda matar os protagonistas ali do bando. Nem o Sope que disse que queria morrer como um bravo guerreiro do mar. Por quê? Eles têm seus sonhos pra realizar. Vocês têm que pensar o seguinte. Que mensagem que o Oda passaria? Lembra One Piece. Eu sei que grande parte de vocês aí já são mais velhos. Já estão com 25, 30, 40, 50 anos. Mas pensem que One Piece é uma série pro público jovem ali no Japão, 14, 15, 16 anos. Por isso que é uma série que tem muitas mensagens positivas, mensagens socioéticas e morais que ensinam esses jovens o que é certo e o que é errado. O preconceito com os homens peixes. Essas coisas estão ali pra reforçar pra esses jovens o que é certo e o que é errado. Então é uma série que ela valoriza muito isso. Ela agrega muito com essas mensagens super positivas. Aí você para pra pensar que mensagem que o Oda vai passar pros fãs, principalmente os jovens, de que o sonho não pode ser completo porque morreu. Entendeu? Então ele tem que tomar um pouco de cuidado. Ele não gosta nem de citar a doença dos personagens. Porque ele sabe que isso é um tema delicado. Você pega um exemplo. Tem aquela teoria do One Piece ser o saque de Binks. Cara, que mensagem que o Oda vai passar? Mensagem que o Oda vai passar pros jovens aí pro mundo quando o Luffy chega lá e tem uma garrafinha de corote. Pô, o One Piece do cara é um corote, é um saque. Não faz sentido, é uma bebida alcoólica. O Luffy apareceu numa capa. Isso aí é real, hein? Pode pesquisar. Ele apareceu numa capa com o Oden e com o Roger com caneco de cerveja. Foi cancelado lá e eles tiveram que ir tirado de circulação porque os fãs não aceitavam o Luffy tomando cerveja. Porque a maioridade lá no Japão é com 21 anos e o Luffy tem 19. 19 anos não pode tomar nenhum caneco de cerveja. Então como é que vai ser o saque de Binks? Tá bom? Mesma coisa com a Kuina. Ah, a Kuina cometeu o sepuku. A Kuina tirou a própria vida. Aquela mentira que todo mundo conta de que no Japão cair de escada é usado pra falar. Que tirou a vida. Isso é mentira, tá bom, galera? Isso é coisa que você só acha em tópico de One Piece. Pode pesquisar aí. Escada significa que tirou a vida? Você só vai achar coisa de One Piece. Soltar essa mentira, essa fake news, isso espalhou como se isso fosse um termo japonês. Quando na verdade não é. Mas voltando ao cerne da questão. O que que o Oda vai mostrar? Que mensagem que ele vai passar pra uma garota que no dia anterior provou, falou, você é a melhor do mundo. Aí depois ela vai e tira a vida, entendeu? Então ele não vai matar nenhum chapéu de palha. Não faz qualquer sentido narrativo isso pra história que ele compõe. Eles vão realizar todos os seus sonhos. Talvez eles se separem, cada um tem a sua vida. Mas se ele não mata nem personagens como o Pell. O Mato Pell, a bomba nuclear lá, vai matar um chapéu de palha. Tá bom? Eles tem que realizar o sonho deles. Sempre pensa nisso. Sempre pensa nessa linha teno aí. Do que que o Oda tá querendo passar de uma forma mais positiva pras pessoas. A série dele trata muito sobre isso, tá bom? Buziano. Shanks pode ter algum tipo de haki do rei especial? Tipo um haki negro do inferno? Que diabo disso aí? Um haki do rei do inferno. Ah, cara, adorei essa. Um haki do rei do inferno. Você tem o... É mil e seis capítulos, né? Um haki do rei, um haki do rei... Não, agora tem um haki do rei do inferno. Com chamas azuis. Que podem superar o magma. Quem lembra disso? Mais ninguém. Ainda bem que ninguém lembra dessa... O Shanks pode ter um haki do rei do inferno? Pode ter sim. Os ouro já tem, não tem? O haki do rei do inferno. O haki dos céus. Olha, o haki... O haki até onde a gente sabe, ele pode ser mesclado com a kumanomi, né? O Ace fez isso na novel dele. O Luffy também consegue moldar o seu haki de armamento com a sua borracha. O Shanks mesmo usou uma combinação de haki do rei com o haki de observação para conversar ali com o Green Bull. Lembram dessa cena que ele telepaticamente conseguiu conversar? O Luffy também, quando estava apagado lá no mar, ele usou essa voz para falar com a tripulação do Lau, do submarino, para saber onde ele estava. Então, o haki em si, ele é chamado de cor, tá bom? Ele tem a tonalidade no seu nome original. A cor da ambição, a cor do rei, a cor da visão. Esse é o nome original do haki traduzido. E quando você tem cores, você pode combinar as tonalidades. Shanks já fez isso com o haki do rei e o haki da visão. Como é que fica agora o armamento com o haki do rei? Temos o revestimento. E como é que fica o haki do rei puro, avançado? Ainda não vimos, tá bom? Então, assim, pode ter um haki elemental aparecendo na série. Ou o Oda pode ir para qualquer caminho. Se você tem tonalidades e cores, por que não? E o haki do rei do Shanks, sem dúvidas, é o mais brutal que a gente viu na era atual. É o cara que representa o Roger. Por que ele tem essa ambição tão grandiosa de ser um rei? Como ele conseguiu despertar isso nesse nível? De conseguir usar até o camuçari do próprio Roger a um nível que não vimos nem o Roger utilizar. Tô falando que o Shanks é mais forte que o Roger. Tá bom? Mas o que ele usou contra o Kid, sem dúvidas, foi mais forte que o Roger usou contra o Odin. Por que ele tem essa ambição tão grandiosa? Eu acho que tá muito relacionado ao conceito dos sonhos, das akumas do Mi, da vontade. Qualquer pessoa pode sonhar e desejar e ter a ambição de ser o que ela quiser. Lembra que eu falei aqui das mensagens positivas? Tá muito ligado a isso. O Shanks não precisa ser um D, ele não precisa ser Joy Boy, ele não precisa ser alguém especial. Ele pode ter sangue nobre de um dragão celestial, mas a vontade dele, por uma era, talvez de paz, de liberdade, torna ele essa figura tão poderosa que ele é. Beleza? Quanto ao Haki, pode existir Haki elemental na série? Se o Oda quiser sim. Se o Oda quiser, ele pode transformar o Haki em algo a mais aí, usando o conceito das tonalidades. Porque a gente tem o Sanji criando fogo, você tem os minks fazendo eletricidade, tem o Jinbe usando água. Por que não mesclar isso com o Haki? Se você consegue usar bala com o Haki e atirar, lembra em Amazon Lily que as flechas tinham o Haki? Ben Beckman. Por que o Ben Beckman usa de Takape a arma dele? Por quê? Se ele der um tiro com a pistolinha dele lá, imbuído de Haki, é o Ben Beckman, você sabe. É uma bomba nuclear. Cada bala daquela com o Haki dele é nível Pluton, nível Uranus. Ele deixa um buraco no mar. Então, pra não acontecer isso, ele prefere lutar usando de Takape, entendeu? Usar o cigarro pra lutar. Mas o Haki do Rei do Inferno é muito bom. O Zorão tem por enquanto. O Zorão já virou o Rei do Inferno lá, foi com o Ema, tá com esse Haki verde aparecendo, azul, dourado. Pode acontecer algumas coisas novas aí. Tudo depende de Ei Tiro Odo. E é isso. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa sua pergunta aí, tá bom? Aproveita e me segue lá no Instagram. E é isso, meus amigos. Um salve especial. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. 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 Tchau.